Pararara, tamo de volta, tamo de volta, tá aqui o Rodarte aqui, grande fera, beleza meu querido, tudo bem? Tranquilo, querida, isso aqui é o seu Paulo, é o nosso, é a nossa voz do rádio aí, do Globo no ar Querida, no intervalo eu falo contigo, querida No intervalo a gente conversa com a mais calma, qual o seu nome? Viviane, Leandro, conhecido como Gavião Prazer, querida, prazer Viviane Olha o Robertão aí, Robertão, prazer, querida Vamo lá, vamo lá gente, vamo lá pro extra minha bolsa ali, vamo lá Vamo ver o que vai acontecer Vamo lá gente Olha o 18 aí Emílio O Mônaco faltou o Garrido e faltou o Datena hoje Não veio nem Datena nem Garrido Datena tá ausente, Garrido ausente Vamos ver o que vai acontecer Alexandre Paladino Eduardo Magrão Vamos ver o que vai acontecer Tá aí Eduardo Magrão Armando O jogo continua O senhor Segura aí 10 Vou pegar mais 10 Obrigado Armando Valeu Vai ser Valeu Vai ser Valeu De todas as pedras de todas as barras Na verdade Importou Compensar So Compensar Auto Ai Da E Cruz O que é isso? Obrigado. Codrigo. Codrigo. Aí Afoncinho, camisa 18, Afoncinho que jogou no Botafogo. Aí ele com a camisa 18. Depois do meio campo. Emílio, jogou no Eduardo Magrão. 6 minutos e 50 Segura o tempo do jogo Fala o gol, fora Vida que segue, como diz Chico Pinheiro No Bom Dia Brasil E perdeu Olha aí Pênalti Cartão amarelo para Marcão Pavarotti Pênalti para o Ângeles Penalidade amarelo para quem vai juntar Ricardo Damásio Ricardo Damásio número 8 Bateu e entrou Gol Do Ângeles Ricardo Damásio Camisa 8 Empata o jogo 1 a 1 1 a 1 O Daniel e o João Kleber Parabéns Parabéns Sensacional João Kleber Fabiano Capitão Gancho Bateu Escanteio Escanteio Empate 1 a 1 Fabiano Capitão Gancho Marcelo Bernardo Perde Barafoncinho 18 Fabiano Capitão Gancho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco tem mais Vamos tomar já